Ah, o maluco lá com o Zentaner ali. Vai lá, vai lá. Lota lá. Vai aí. Lota aí. Olha o carro do maluco, velho. Olha o retrovisor, velho. Oi? Vai lá na lojinha. Quer dirigir ela? Não, não, não. Vão passar na frente dessa cara aqui, olha. Cara, 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 cara. Olha, eu estou me agata, eu estou me agata. Não me chamou. Nossa, isso aqui ainda não é para resgatar o maluco não, é para pegar o malucão lá, mano. Vixe, deve ser louco, hein? Ele quer não estar equipado ainda, Carlos. Tem que matar esse cara no Sniper aí. Tem quem está na casa lá. Liga aí, Felipe, vai ter que matar uns caras no Sniper aqui. E cadê a arma? Você não tem? Eu não. Vai na metade, mano. Vamos lá em cima do muro, Carlos, lá em cima da montanha. Eu mato um, você mato o outro. Onde que eles vão aparecer? Olha o carro parando aqui, tá vendo? Eu mato o da esquerda aqui de baixo. Você mato o da maleta. Beleza? Beleza. Vai. Só isso? Só. Aqui vai ter que buscar a maleta lá, vamos lá. Agora vai ser louco. Cuidado para não cair aqui, velho. Eu vou lá e caio, tá ligado? Cai. Morreu? Não. Pega o Kuruma aqui, chega aí. Entra aí que o bagulho vai ser louco. Tem polícia pra caramba, a gente tem que pegar a maleta que tá ali na frente. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Pera aí, você tá do lado esquerdo, certo? Tem que entrar lá, hein, Carlos. Não vai ter jeito não. Tenta pegar a maleta aí. É, eu sei. E já entrar no carro de volta. Pera aí, pera aí. Vamos olhar por cima do muro aqui, ó. Ver se tem um cara aqui. Eu tô fazendo isso. Pegou? Peguei. Entra aqui por trás, ó. Nossa, nem deu tempo de tentar sair do carro. Foi mal. De boa. Caraca, minha pistola é tudo sem silenciador, velho. O que? O seu objetivo está correndo, esqueça os guardas e levá-lo abaixo. Cuidado aí cara, você está onde toca? Caraca. Aí, boa. Eita! Asshole, asshole é você, filha da mãe. Oh, curti esse carrinho viu? É muito bom, mano. Ajuda muito, mano. Estou confundindo com o Dedivisa aqui, tentando mudar o ombro da arma. Olha o Dedivisa. O que está fora dos limites? Só isso? A gente ajuda eles, o que faz? A gente... Eu tenho que entregar isso aqui pelo menos. Deu ruim? Pega o carro lá, Carlos, o cara fugiu, mano. Fugiu? Está atrás de você. Ah, o cara fugiu. Ah lá, já era. Vai ferrar. Bora, 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 bora. Pode, pode, pode. Ajuda os caras lá, vamos ver se... O cara fugiu, cara. Não problema. O cara fugiu, cara. Se você só descer ali, você pode descer bala no cara. Ele desce naquela rampa e dá uma fuga louca, mano. Aí você não pega mais ele. Então, tem que ficar um na rampa aí, só esperar ele dar a fuga. É, é. E um entra lá dentro. Aí mata. Exato. Ih, cadê meu carro? Ih, já era meu carro. Vamos mandar a arma dos malucos? É louco. Corta a G aí, Fê. Pra colocar a máscara bonitinha. Beleza. Tá maravilhoso. Ah, tá aqui o carro. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que trazer o carro pra cá, mano. Talvez é por isso que eu não sou o diabo na caixa. Ah? Sim. Ok. Se a guarda te veja e escuta o alarme, Popov vai correr. E aí você vai desaparecer. E você não vai aparecer de qualquer lugar que possamos chegar a ele, ok? Então faça rápido, faça quieto, faça certo. E se você não, faça ele rápido quando ele começa a correr. Eu não consigo comprar a Sniper ainda, velho. Por isso que eu não tenho. O carro tá aqui já, Carlos. De boa. Na porta da casa dele. Mesmo cara, beleza? Beleza, mesmo cara. Quando eu falar, já, hein. Agora. Boa. Boa. Tevevar uma! Boa vez? Beleza, gente. Weig PRE этá� o problema com mulher moral e pyro com ele. Por favor! Boa sorte! Volver! Essa ajuda vai! Boaี่! Lo döpo! Boa sorte. Pega aí, pega aí, pega aí, pega e já entra no carro, aí, entra, entra aí. Ah, é só passar em cima dela, eu pensei que tinha que apertar algum botão. Pronto, cara, estourei os pneus dos carros aqui dos caras. Aí sim, gostei desse esqueminha do túnel aí, cara. Se ninguém pegar nós, vamos lá. Aí, eu já vi isso em vídeo, não vai não que é aberto. Cara, essa pistola 1.50 é muito boa também, viu, véi. A linha é muito boa, mano. Tá? O seu target está morrendo, esqueça os guardas e levá-lo. Pank, hein, meu. Tá, tio. Aí, eu morreu. Ó, cara, o carro está se saindo, Paulo. Não era para você entrar na garanha, mas beleza. Aê, cara, beleza. Olha que esqueminha feia, legal, nós, hein. Mata o último cara aí, ó. É, estou chegando. Tão certo aí, gente. Agora sai pela entrada aqui, cara, estou te esperando. Hã? Desce as escadinhas aí e desce a ladeira. Aí, mano, FB, aqui é... Sniper Elite, velho. Aê, boa. Aê, pô. Que nois. Ó, a platina de novo, caras, hein. Cara, o cara está platinando tudo, mano. Onde? Cara, o cara está com a...